Música Legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da 29ª sessão extraordinária. Item, primeiro, prejudicado por falta de parecer. Item, segundo, o senhor secretário para a leitura. Segundo a discussão e votação no projeto de lei nº 3.127, de 2016, dispõe sobre concessão de auxílio financeiro à Associação Beneficente Jesus José e Maria, no valor de R$ 5.800.000, autor, Prefeitura. Em discussão, em sala de discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Vossa excelência vai ser autuado também. O senhor está usando o celular indevidamente, viu? Pela ordem, vereador. Votar sim, senhor presidente. Eu estou te ouvindo, vereador. Votar sim, senhor presidente. Ok. Vereador Paulo Sérgio, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Ramos da Padaria. Meu voto sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Barbosa. Para consignar meu voto, sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Consignar meu voto, sim. Vereador Mato Grosso, vota sim. Vereador Vitor da Farmácia, vereador Daniel Soares, vereador Eduardo Soutur, vereador Elmer, vereador João Darcy, vereador Lamé, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Sérgio Inovação. É encerrada a votação, aprovado a sanção. Como não há mais matéria a se tratado, dou por encerrado a presente sessão. Bom, terminados os trabalhos, então, aqui para a sessão ordinária de número 68 e as extraordinárias de números 28 e 29. Ao meu lado está aqui o vereador Geraldo Celestino, presidente da LOA este ano da Lei Orçamentária Anual, assim como foi também da LDO. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui ao vivo com a gente. Vereador, falar um pouco então da LOA, as audiências públicas já estão marcadas, o senhor pretende fazer naquele ritmo que o senhor fez a LDO também. Boa tarde, obrigado por falar com a gente. Então, só para o telespectador saber, a LOA é a Lei de Orçamento Anual do município de Guarulhos. Nós vamos discutir o orçamento do ano de 2017, votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias do primeiro semestre, onde nós direcionamos aí as prioridades do governo. Agora vamos botar o orçamento. E nós vamos começar a ouvir os secretários a partir do dia 21, segunda-feira. Vamos ouvir todas as secretarias, ouvir a necessidade de cada secretaria, as explicações daquele orçamento e também as coordenadorias. E esse ano nós temos um fato inusitado, que nós temos um governo de transição. Próximo dia 1º de janeiro, assumimos um novo governo, que vai assumir o orçamento do prefeito atual, que não será mais prefeito. Então nós vamos ouvir também a comissão de transição. Após ouvir todo o secretário, nós vamos ouvir o prefeito eleito e junto com a sua comissão de transição, para o próximo prefeito saber o que vai acontecer com o seu orçamento no ano de 2017. O que muda nesse caso então com a transição, vereador? Então, a transição, eles estão tomando conhecimento como está a situação do município. Todo mundo sabe que o município está praticamente quebrado, falido o município de Guarulhos. Se nós temos um orçamento, uma arrecadação de 4 bilhões e alguns milhões, no próximo ano. Então, essa comissão de transição vai analisar pasta por pasta. Já existe a vontade do futuro prefeito de estar enxugando a máquina pública, porque se não fizer enxugamento, ele não consegue governar. Vai diminuir o número de secretarias, algumas coordenadorias, segundo informações da equipe do futuro prefeito. Nós também conversamos com o GUT, prefeito eleito. Então, há as intenções. Então, talvez nós, no final, nós fazemos algumas alterações também, de acordo com a opinião dessa comissão de transição. Desde que estou aqui na TV Câmara, vereador, portanto, desde 2013, que a gente cobre LOA, LDO, enfim, e a gente convive com essas audiências públicas, em todos esses anos a gente conviveu com os vereadores tentando, quando foi votar aqui o orçamento, aprovar aquela velha emenda de 1% para os vereadores e tal, que sempre ficou ou na promessa, ou no acordo com a atual gestão, ou mesmo quando foi assinado teve uma dificuldade, depois parece que chegou a ser assinado, não sei se chegou a vigorar e ser cumprido. Os vereadores vão tentar isso esse ano, ou isso já está em vigor, isso já vai ser executado normalmente? Não, agora já está em vigor, é lei. O vereador vai ter aí uma emenda em torno de 1 milhão por vereador para atender a sua região. Vamos supor, eu estou lá no Parque Secap, eu quero uma melhoria pontual no Parque Secap. Só para reforçar, vereador, é lei, então, agora? É lei e está na lei orgânica. Agora o prefeito terá que cumprir, e o prefeito eleito, o vereador Gutt, já esteve aqui na Câmara semana passada, assumiu um compromisso com o Legislativo que estará cumprindo a emenda dos vereadores. Isso é importante para o trabalho do vereador, porque ele é eleito na sua região e tem cobrança por melhorias no seu bairro. Até para ajudar a Cláudia, para a gente encerrar aqui, vereador, o porquê de tanta polêmica na sessão de hoje? A polêmica foi o prefeito mandou aí no Afogadilho, um projeto de anistia de juros e multos de tributos do município. É um governo que não planejou o município, passando o segundo turno, alegando necessidade de caixa para pagamento no mês de dezembro. Nós não sabemos aí quem são esses devedores, queremos saber quem são os maiores devedores da cidade, então a Câmara não sabe de nada. Chegou o projeto simplesmente dando essa anistia. E o pobre, nós sabemos, a maioria do pobre, ele vai lá e paga seu IPTU. Então a anistia favorece os grandes sonegadores, os grandes empresários que sonegam imposto na cidade, que não paga seu IPTU, guarda o dinheiro e quando vem a anistia vai lá e faz o acordo com a prefeitura. Então essa foi a grande discussão. Conseguir deliberar o projeto, o objetivo dessa votação, vai para as comissões, nós vamos analisar, esperamos receber essa relação dos 100 maiores devedores, para posteriormente darmos aí o parecer. E também na nossa comissão de finanças e justiça, eu quero ouvir aí a comissão de transição, a opinião do futuro governo, porque vai afetar o futuro governo também. O vereador Eduardo Barreto chegou a falar, inclusive, que para corrigir essa questão dos grandes devedores, pode ser feita uma emenda, estabelecendo um teto lá de dívidas, o senhor acha isso coerente? É uma discussão, você limitar. Vamos supor, a anistia vai favorecer os devedores até 30 mil, até 20 mil. Pode acontecer. Seria uma medida plausível? Aplausível e justa, porque favorece realmente quem necessita. Ok, obrigado por falar com a gente, vereador, boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. A TV Câmara tem uma grande audiência em todos os bairros que você vai por aí, o pessoal comenta aqui, vê a Câmara Municipal, vê o trabalho dos vereadores, isso é importante para a democracia do município, parabéns pelo trabalho da equipe. A equipe da TV Câmara. Muito obrigado que a gente continue junto. Obrigado, meus vereadores, por falar com a gente. Salve então aqui para colocar todos os pingos nos is e resumir para você o que foi essa sessão. Nós tivemos aqui a sessão ordinária, nenhum item acabou sendo votado, a sessão já acabou terminando mesmo ali por uma verificação de quórum. Foi até proposital para que se pudesse abrir a sessão extraordinária, onde havia aqui dois projetos que eram objetos de grande discussão, foram objetos de grande discussão, a subvenção, a instituição Jesus, José e Maria, no valor de 5 milhões e 800 mil reais, e o parcelamento que a Prefeitura propôs. Mais de duas horas, os vereadores acabaram levando, discutindo a inversão ou não da pauta, e no fim das contas os dois projetos acabaram passando. O projeto com relação à subvenção do hospital já foi aprovado em segunda votação e discussão, então esse já vai para o Prefeito poder liberar o quanto antes a verba aqui, até em caráter de urgência para essa instituição, e com relação ao outro projeto do parcelamento, ele foi deliberado, ele vai agora para as comissões para receber o parecer, como disse aqui o vereador Paulo Sérgio, são cinco dias em projetos de urgência, então são cinco dias úteis para que esse parecer possa ser dado, para que aí sim o projeto possa voltar aqui na ordem do dia e ser votado em primeira e em segunda discussão e votação. Portanto, essa foi a sessão de hoje, agradeço por ter ficado com a gente, continuem na nossa programação, nos vemos aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL